Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um motorhome hoje aqui no canal. Hoje temos este motorhome, motorhome mais compacto, é um micro-ônibus, né? Mas está aí, olha, um valor acessível, você que está procurando um motorhome de entrada aí, um motorhome mais barato, né? Para sair já acampando, viajar aí, pelo menos nos finais de semana, né? Tem aí uma grande oportunidade nesse negócio aí, tá bom? Olha só, motorhome Agrale, tá? Rodado duplo na traseira, é um motor a diesel, motor bem bom desse tipo aí de veículo, tá? É um Agrale 1600D, ano 1987. Uma ótima aquisição para quem gosta de viajar, tá? Então, um veículo, motor MWM, três cilindros, motor a diesel, né? Como eu mencionei. A documentação deste veículo também está toda em dia, sem multa e sem IPVA para pagar. Tudo pago, recibo aberto no nome do proprietário, né? E a placa já é Mercosul, tá? Tem esse todo também, cobrindo toda a lateral do veículo, para você que gosta de camping, né? Olha, bem bacana mesmo, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um motorhome aqui no canal, tá? A gente posta motorhomes todos os dias e se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente, né? Dá uma força aí para o canal e também deixe um like no vídeo. Isso é muito importante, ajuda bastante o nosso trabalho. Feito, pessoal? Tá bom. Olha só, o veículo, então, está à venda. Na sequência aí do vídeo, já passo para vocês o valor que o proprietário está pedindo e também o contato dele. Vou deixar na descrição. Aí, se você gostou do veículo, né? Quiser saber mais informações ou, né? Quiser conversar com o proprietário, né? Tirar algumas dúvidas, você pode falar diretamente com ele, tá? O contato vai estar na descrição do vídeo. Olha só a parte interna, o painel do veículo, né? Os bancos aí, tem passagem também por dentro ali para acessar a casa. Tem um ventilador, o pessoal colocou aí também na frente ali na cabine, né? Um veículo aí equipado, pronto aí para viajar. Um veículo mais em conta, né? Um veículo motorhome barato, né? Mas tem tudo o que você precisa aí para já sair acampando. Olha só a parte interna, pessoal. Realmente está bem montadinha, né? Você viu aí a geladeira. Uma geladeira grande, né? Com bastante armários aéreos. Uma cozinha também completa. Uma cozinha muito boa também. Possui uma sala com mesa. Sofá que vira uma cama com baú. Uma cama de casal. Formando aí um quarto, né? A cozinha ali com essa geladeira. Pia, cooktop, o fogão cooktop, né? Armários e gavetas, né? Realmente muito bom. Espaço bem bacana aí nessa parte interna da casa. Olha só detalhe melhor da cozinha. Fizeram até um acabamento na parede. Janela com cortina também. Ficou um acabamento bem bacana. Como eu mencionei, é um veículo que está com um valor mais barato, né? Para você que gosta, está procurando um veículo barato aí. Para começar neste mundo aí de campismo, né? O mundo do motorhome, dessas casas sobre rodas. Tem uma grande oportunidade de negócio neste veículo aí. Olha só os móveis, aparentemente estão muito bem feitos, né? Claro, foi feito aí tudo artesanal, mas bem feitinho. O pessoal caprichou bastante aí nos detalhes. A geladeira, né? A gente já mostrou antes ali. Para você ter uma noção melhor. Geladeira bem grande, né? Até para esse tipo de veículo. Geladeira bacana aí para você usar aí e não passar trabalho na estrada, pessoal. Veículo, então, que está à venda, tá? Tudo em dia, documentação. É um motorhome Agrale 1600D, ano 1987, tá? Vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. E se você gostou, já pode falar diretamente com ele. A gente não tem vínculo com os proprietários, né? A gente só traz os anúncios, faz uma garimpagem e tenta mostrar para vocês com mais detalhes, tá? Olha só a dinete, então, que vira uma cama, né? E tem essa mesa, os bancos aí. Realmente um espaço muito bom. Fica logo na entrada do motorhome. Bem bacana mesmo esse espaço. E ali, mais um quarto, uma cama para duas pessoas, né? Também bem confortável. Não colocou o tamanho, né? As medidas, mas podemos ter uma noção de tamanho aqui nessa casa. Um tamanho também muito bom desse quarto aí de casal, um quarto para duas pessoas, tá? O veículo, então, bem equipadinho, né? Montagem artesanal. Um veículo mais compacto e um valor também mais acessível para você que procura um veículo como este. Olha só o banheiro. Banheiro também com porta-pote, né? Tem essa janela, porta, aliás, né? Sanfonada para você também. Claro, ocupa menos espaço e também é bem interessante esse tipo de fechamento aí para o banheiro. Com certeza é bem útil aí. Banheiro também, então, completo, né? Que você pode usar aí tranquilamente, sem depender aí de banheiro externo, né? Isso quebra um galho, com certeza. Tem chuveiro, espelho também, né? Banheiro com espelho. Tudo certinho aí, olha só no detalhe. Banheiro bem completo. E o valor já vai aparecer aí na tela. 70 mil reais, tá? Essa é a pedida, então, para este veículo. Como vocês viram ali, a montagem bem completa, né? 70 mil reais, então, é a pedida para este motorhome. Já comenta aqui embaixo, né? Se você gostou do veículo. Se você gosta desse tipo de veículo, né? E se você acha justo o valor, né? Para o motorhome que a gente apresentou para vocês. 70 mil reais. Deixe a sua opinião. Deixe o seu comentário. Ela é sempre bem importante, né? A sua opinião. Para a gente também poder trazer mais veículos aqui para vocês, tá bom? Ficamos por aqui. Nós vemos amanhã com mais um motorhome que está à venda, tá legal? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho